Foi prorrogado para 31 de março o prazo de envio de contribuições para a regulamentação do marco civil da internet, que estabelece direitos e deveres para usuários e empresas na rede mundial de computadores. As sugestões podem ser enviadas para participação, sentiu e cedilha, ponto mj, ponto gov, ponto br.